Ele quer me destruir Eu não sou ninguém Até a hora de acordar Até mais além Ele quer me destruir Eu não sou ninguém Até a hora de acordar Até mais além Como fez o amor Vai carregar as coisas Na hora que ele chegar Vai levar tudo que consegui Me chutando As paredes Que eu construí Ele quer me destruir Eu não sou ninguém Até a hora de acordar Até mais além Como fez o amor Vai desgotar as cores Nas fotos Que ele tocar Vai levar no vento Que sobrar os dias Os meses E o que virá Como fez o amor Vai carregar as coisas Na hora Que ele chegar Vai levar O vento Que sobrar Os dias Os meses E o que virá Como fez o amor Como fez o amor Vai carregar as coisas Mas na hora Que ele chegar Ele quer me destruir Eu não sou ninguém Até mais além Até mais além Até mais além Até mais além Como fez o amor Vai carregar as coisas Na hora Que ele chegar Vai levar tudo que consegui Chutando As paredes Que eu construí Como fez o amor Vai desgotar as cores Nas fotos Que ele tocar Vai levar O vento Que sobrar Os dias Os meses E o que virá Entreti Onde Taos Quem Nove Transcrição e Legendas Pedro Negri